É excelente a qualidade da acomodação que foi feita, coffee break, os slides, eu achei a estrutura excepcional. A metodologia aplicada pelo Surve é interessante no sentido de que ela te faz a didática, é muito esmiuçada, ele aprofunda nos assuntos, então é muito interessante a metodologia aplicada. Olha, eu acho assim, é até meio difícil de falar sobre a Slack não conceituando como uma boa empresa. Do pouco que eu conheci, eu percebo uma questão de ética muito grande da empresa para com os clientes. Eu vou ser suspeito mais uma vez de falar do Sullivan, porque do pouco, dos dois móveis que a gente vem conhecendo sobre o Sullivan, dá para perceber também essa questão da ética que ele traz para o curso e é impregnado na Slack com relação ao coach. Ele tenta passar uma mensagem de ética no trabalho realizado. Quanto ao apoio também, assim, é fenomenal, o carinho com que os consultores ligam para a gente, o pessoal que acompanha dentro da sala de aula no curso, tudo muito bem estruturado, vamos dizer assim. O que eu vou levar de mais valioso? A abertura da percepção da mente da gente, assim, das competências, das habilidades que podem ser desenvolvidas com relação ao coach. Acho que é isso. A abertura da percepção da gente, que manda as pessoas que podem ser desenvolvidas com relação ao grupo. Amém! Legenda Adriana Zanotto